De volta com mais um vídeo de notícias aqui no nosso canal Nostalgia e Diversão. O feriado começou e Larissa Manoela e Thomas Costa postaram foto curtindo esse feriadão que está só começando. Na legenda da foto a Larissa disse e o feriado só está começando e ali está marcado Paraty, Rio de Janeiro. E também marcando Paraty, Rio de Janeiro é a foto que o Thomas Costa postou e ele disse na legenda folga de aniversariante. Música Os fã clubes fizeram várias postagens como este daí que comentou. Aproveitando a folga e comemorando o aniversário do 17 Thomas Costa, esses dois deveria assumir logo, disse este fã clube. Já esse outro comentou dizendo, ela hoje toda linda passeando com o boy. Já este outro comentou dizendo, juntos novamente, hashtag tolari. Até o nosso próximo vídeo, tchau pessoal. E se você não é inscrito no canal, se inscreva para mais notícias dos famosos. E se inscreva no canal, se inscreva no canal, se inscreva no canal, e aí está no canal.